É a última cidade que eu ainda não conhecia, que era a mesma opção. Eu sou juízo em Podíder, a sede nossa em Podíder, mas também tem Nova Canaã, tem Nova Santa Helena, Itaúba, Nova Guarindo e Marcelândia, que é a cidade mais longe da nossa sede. Bom, além disso, eu sempre queria conhecer Marcelândia, por uma questão pessoal. A minha esposa chamou Marcelo, e eu sempre brincava com ela, que tem... Eu sempre comentava sobre a cidade mais longe, que eu até brincava com a cidade por conta do nome dela. Essa é uma pequena brincadeira. Bom, o comitê foi criado em 2013, não foi criado por mim, foi criado pelo meu colega, a Anjo. Por quê? Porque foram... Aconteceram diversas fiscalizações pelo Ministério do Trabalho, na região aqui de Podíder, né? Na região que pertence à Vale de Podíder, e foram detectadas diversas institutos trabalhistas, diversas violações a direitos trabalhadores. O que o MPT fez? Ajuizou uma ação, ajuizou ações civis públicas e das condenações, resultados desses recursos. Como os recursos eram um valor um pouco alto, alguns milhões, o colega resolveu criar o comitê para democratizar a destinação desses recursos. Eu cheguei em 2015, em Podíder, e resolvi manter o comitê. Por quê? Porque o que acontece normalmente? O que acontece normalmente é que o juiz escolhe, ele decide qual instituição vai receber. Eu resolvi manter o porquê. Eu cheguei na cidade, não conhecia ninguém, não conhecia instituições. E, diante disso, com a participação dessas outras entidades, que é o Ministério do Trabalho, o Ministério do Estadual, a Justiça Estadual também tem participado, e também a OAB pertence ao comitê. A Defensoria também já participou, no momento, não tem nenhum representante. Isso torna a destinação ainda, eu entendo que torna, além de mais democrática, nós corremos menos riscos de cometer erros. Por quê? O promotor, ele traz a ideia dele, que é diferente da nossa, porque o juiz do trabalho, o procurador do trabalho, tem visão mais voltada à área trabalhista. O promotor traz, o juiz do estado traz, e com isso, ao longo desses quatro anos, nós temos destinado esses valores. Hoje, nós já investimos R$ 4,6 milhões de recursos para 21 entidades das cidades que pertencem à nossa instituição. A maioria é co-líder, até porque a nossa sede fica lá. E, para mim, a apresentação desse projeto, aqui da Pai, de Marcelândia, atendeu a algo que eu queria, que era descentralizar esses recursos. Como ficava só por centrado praticamente políder, a minha intenção sempre foi de proporcionar que a exoticidade que pertencem à nossa instituição também recebesse. E, quando chegou o projeto, eu atendeu, foi muito bom grato para nós. É o primeiro projeto aprovado em Marcelândia, como também, recentemente, também, ano passado, né, foi a primeira vez que o Canã do Norte também recebeu. Ainda falta Santa Helena e Nova Gorita, né, e Itaúba também está faltando. A minha intenção é poder também ajudar essa cidade, até porque pertence à nossa instituição e também merece receber esse tipo de contribuição. E esses recursos, a grande maioria, são voltados, principalmente para a área de criança e adolescente. Desse valor, 4.600.000, 74% foram para instituições voltadas para esse público. Tem também idosos, também já receberam, a Acmarca aqui, a Associação dos Catadores também receberam, a Cufa também é uma grande parceira nossa, já recebeu diversos recursos, diversos projetos foram aprovados. E, para mim, como juiz, é uma grande alegria fazer isso. Por quê? Porque eu vejo, aí, porque a minha atividade, normalmente, a atividade do juiz é fazer audiência, sentença, resolver os processos. Quando eu vou até a instituição, como é o caso aqui, eu venho aqui a Bahia e vejo que o nosso trabalho resultou, proporcionou à população um benefício, isso me enche da alegria, me enche de orgulho, e ver que, realmente, eu escolhi a condição correta e, com uma candidata, eu consigo proporcionar, ajudar as pessoas. Não fica apenas em gabinete e não é um trabalho apenas formal. E a PAI é uma instituição que tem, eu particularmente, um grande carinho por ela, e eu já tive a oportunidade de ajudar a PAI. Aliás, a primeira instituição que eu destinei recursos, como juiz, foi a PAI de Pumisa. Foi uma PAI. Nós já pudemos ajudar, já pudemos ajudar, além de Marcelândia, a de Nova Tanaã, tem uma obra lá que está em fase final de construção, e também, recentemente, nós conseguimos ajudar a PAI e o líder com a destinação de recursos para praticar um ônibus, para também fazer o transporte dos alunos, além de materiais de mobília para a instituição. Então, é isso. Eu me coloco à disposição, não só a minha, a Justiça do Trabalho, mas também o comitê, os meus colegas todos também, assim como eu, tenho esse perfil social, de querer sempre ajudar as instituições. Eu sempre destaco o trabalho deles, por quê? Esse trabalho seria, basicamente, do juiz, mas eles deixam o serviço deles, os promotores, os advogados, o advogado, o doutor Adalberto, deixa atender clientes deles para reunir conosco, para destinar esses valores. Então, além de agradecer, também agradeço ao doutor Alvil, que é o meu braço direito, ele é o secretário do comitê, é ele que faz o meio de campo entre o comitê e as instituições. Sempre que eu posso, eu procuro atendê-los, mas nem sempre eu estou em audiência, ou estou com alguma atividade fora da vaga, com isso nem sempre estou lá disponível para atendê-los. E o meu advogado faz esse papel muito bem. E, além disso, ele procura sempre já trazer o projeto para a reunião, já praticamente pronto, com poucas correções das serenfeitas, o que faz com que a aprovação do projeto seja ainda muito mais rápida. Eu frequento a APA como voluntário desde que eu vim trabalhar no Mato Grosso. Eu vim para o Mato Grosso em 2010, me formei em 2009, trabalhei um ano e meio em Nova Santa Helena, depois me desloquei a Marcelândia a partir de 2011. Desde 2011 eu me cedia como voluntário médico aqui, já atendia pelo menos uma vez a cada 15 dias as crianças, só para fazer um acompanhamento da parte médica, para ver se tinha algum problema, fazia receitas, fazia laudos, relatórios. E isso foi criando um vínculo de carinho, de cuidado, que a gente, às vezes, se sente na necessidade de estar sempre junto. Não que as pessoas que cuidam dessa instituição não tenham capacidade, mas a gente está sempre com um pouquinho mais de amor para somar. Quando tem vários corações com amor para poder somar, com certeza as coisas melhoram mais. E eu presenciei etapas da APAI de quando era tudo muito mais difícil. Basicamente, a gente vive de doações, a gente fala de doações, mas são eventos que a gente cria para poder captar recursos. O Anderson também tem essas dificuldades lá, se não correr atrás, não sai do papel. E, muitas vezes, para a gente ampliar uma unidade, fazer uma obra, alguma coisa que precisa, esse orçamento que a gente consegue captar, ele não é totalmente possível. Então, assim, essa necessidade de uma melhora física, na questão principalmente da parte sanitária, ela já era um problema que já tinha desde que essa obra foi feita, porque o recurso para a construção dela não contemplava ter um sanitário separado, né? Foi feito um apenas porque o recurso não era suficiente. E, no fim, a gente estava com dois problemas, que era o veículo, né? Nós tínhamos um veículo, inclusive, ele está ali, no pátio ali, é um veículo cedido pelo Estado. Na época, o Estado fez uma troca de veículos das polícias e esse veículo era uma viatura policial, ele foi tirado a caracterização dele e foi doado para o pai, cedido, né? Está cedido ainda pelo Estado. Mas já tinha sido cedido em péssimas condições, né? Já era um veículo que ele colocava até em risco as crianças. Mas eu sempre brinco que a gente gastava 30 litros de óleo de motor por mês com ele. Porque ele queimava mais óleo do que combustível. Todo mês era um galão de 20 litros e um de 10 litros. Ele, por um período, acabou com a dengue da cidade, mas ele também colocou Marcelândia no grupo de poluição mundial, porque a fumaça era incrível. E, algumas vezes, os veículos da gente tinham que ser cedidos, né? Veículos particulares para que as crianças pudessem se deslocar de regiões de área rural, porque um veículo estava quebrado. E, algumas vezes, também, a prefeitura, como é nossa parceira, também cedeu o veículo da prefeitura para levar crianças para consultas. Porque a gente faz um acompanhamento anual deles com as consultas médicas, exames de imagem, tomografia, ressonância. Algumas crianças passam no psiquiatra, outras passam no neuro. Então, a gente precisava agendar a consulta e não tinha veículo para ceder, para levar essas crianças. Hoje, com a iniciativa do comitê, eu agradeço também ao doutor Lanereuton e ao doutor Reginaldo, que não está presente aqui hoje, que são advogados aqui da nossa cidade, que nos deram essa dica. Nós estávamos sem opção para onde captar recurso para fazer a obra dos banheiros e onde captar o recurso para comprar um carro. Pensamos em fazer alguns eventos, é bingo, entre outros, para ver se conseguimos. E os amigos nos falaram, olha, tem um tribunal do trabalho que eles destinam alguns recursos. A gente pode estar entrando em contato para ver e orientando vocês. E, por intermédio desses advogados, a gente ficou sabendo dessa parte social. Porque, querendo ou não, talvez os outros municípios não, igual o senhor falou, tem interesse que Santa Helena e Itaú, talvez eles nunca buscaram esses recursos porque eles não sabem. Nós também não sabíamos. E, por intermédio deles, entramos em contato com o doutor Adalberto, que eu acho que é o doutor, o membro do comitê, né? Que ele, acho que é amigo do doutor Lanereuton. E montamos o projeto. Como a gente tinha que priorizar entre um carro e os banheiros, a gente falou, não, a nossa prioridade é o veículo. Porque o veículo nosso não tem condições mais de transportar as crianças. A gente também não sabia nem o que iríamos fazer se não conseguíssemos usar esse veículo. Talvez tivesse que dividir a instituição para poder suprir uma necessidade. E, nessa ocasião, mandamos esse projeto do carro. E eu quero agradecer pessoalmente o Rodoveu, o doutor, porque dois dias depois que ele pegou o projeto, ele me ligou. Ele falou, doutor, você não tem mais algum projeto para mandar para a gente? Porque a gente queria contemplar vocês, mas é tão pouco que vocês pediram que a gente gostaria, se vocês tivessem um projeto menor aí, a gente quer contemplar vocês. Aquilo, para mim, foi como se eu tivesse ganhado a Mega Sena, né? Porque a gente já estava ansioso para uma coisa e conseguir duas, talvez, seria excelente. Aí eu falei, não temos, mas, na verdade, nós não tínhamos o projeto, só tínhamos a ideia. E, em uma semana, correria para montar esse projeto. Eu tenho um amigo particular, que é aqui de Marcelândia, ele é meu amigo de infância, e hoje ele é engenheiro, formado em Sinop, na Unemate. Eu liguei para ele e falei, Jean, você tem dois dias para fazer um projeto no banheiro. Como se dois dias? Eu falei, dois dias e um minuto a menos. Se vira, trouxe ele aqui, mostrei o local, ele falou, como que tem que ser? Eu falei, tem que ser mais ou menos assim, 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 assim. Ficou dois dias sem dormir, entregou o projeto. Eu tinha até quinta, na quarta de tarde ele me entregou já a planta, planta baixa, né? Falei, agora eu preciso dos orçamentos. Fui também no pessoal de construtora, que o Clodoveu falou, vai para as construtoras que vai ser mais tranquilo, do que se fazer orçamento de item por item. Fui nos construtores, falei, eu preciso de um orçamento urgente. Fizeram um orçamento, viram a planta da obra, tudo, ó, o valor é mais ou menos tal. Fizeram os orçamentos, protocolei, levei lá para o Clodoveu, acho que entreguei mãos para ele. Na outra semana foi feita a reunião e nós fomos contemplados. Para mim, que talvez estava com a preocupação de não ter um veículo para as crianças serem contemplados com duas obras que foram de suma importância, nos tirou um peso e uma responsabilidade, principalmente de conforto para esses alunos, que o senhor talvez não entenda o quanto isso beneficiou eles. essa questão do senhor estar podendo ver essas ações, isso é muito bom. Eu entendo, até imagino a satisfação que vocês devem ter, mas para nós, que usamos isso, e as crianças que a gente vê a diferença quando eles têm uma coisa de qualidade, não tem preço que pague. Como o doutor, como o seu Paulo falou, o pagamento por essas ações não é físico, é espiritual, é de um ente superior, porque Deus coloca a gente nos lugares certos e nas horas certas, e aproxima as pessoas necessárias para que a gente possa procredir. de uma forma ou de outra, ele me aproximou de vocês, e vocês hoje foram uma instituição que muitas vezes a gente vê a justiça só como coisas ruins, justiça mesmo, aquilo que só é, é um carrasco, um juiz que só passa a caneta lá, e alguém sai bem e alguém sai mal. E a gente... Dois mal. É, não os dois mal. E a gente vê que, fazendo a justiça, vocês ainda conseguem fazer coisas maravilhosas, né? Essas várias e várias obras que vocês já adoraram, inauguraram, isso aí eu acho que melhorou a vida de milhares e milhares de brasileiros. A gente vive hoje no nosso país uma crise social, financeira, e uma crise moral. Eu falo em nome do seu Arnobio, que é o prefeito municipal, que hoje a gente tem uma administração pública exemplar. Hoje a Marcelândia passou de não sei que lugar lá da parte de prestação de conta, ela está entre os 30 primeiros do Estado. Então, o compromisso e a seriedade, assim como o senhor tem gerido o seu tribunal lá, com seriedade, em destinar esses recursos, isso faz com que o nosso país tenha uma... tenha pessoas... A gente tenha esperança que ele tenha ainda pessoas de bem que possam levar ele a um patamar maior, né? E isso nos deixa mais tranquilos e nos dá mais alegria de saber que, mesmo diante de muitas dificuldades e muita, entre aspas, roubalheira, desvios de verbas, a gente ainda tem pessoas sérias que destinam esses recursos para que ele seja usufruído com bons olhos, como a gente está hoje inaugurando essas obras aqui. Então, eu só tenho que agradecer a todos do tribunal, em seu nome eu agradeço a todos os outros membros do comitê, quero agradecer a presença de todos e agradecer também a toda a diretoria, eu queria agradecer a todos os funcionários da APAE que estão aqui, em nome de alguns aqui eu queria agradecer a todos, porque por mais que nós procuramos esse recurso, a APAE não se sustenta sozinha. Eu jamais, como presidente, ou o meu amigo Neto, que é um vice, que é um amigo pessoal, que a gente tem uma cabeça que a gente peça mais ou menos juntos, a gente já... quando a gente vai fazer uma coisa, a gente bate em cima e tira do papel, jamais a gente conseguiria fazer alguma coisa sozinhos, né? Eu agradeço a minha esposa que está aqui também, que sempre me ajuda, me dá conselhos e me entende às vezes que eu tenho que correr atrás de coisas, e abrir mão às vezes de lazer para estar podendo oferecer a essas crianças um ambiente melhor. Então, a APAE hoje não tem outra palavra, não se agradecimento a Deus e a todos vocês que estão aqui presentes. Nós temos muitos projetos ainda, né? O Neto agora está encabeçando um projeto novo, que é o projeto de ecoterapia. nós já estamos funcionando, não é um projeto, uma ideia, é uma ação que já está em prática. Hoje a gente já conseguiu treinar a nossa fisioterapeuta, ela foi para Brasília, fez o curso. É um curso que é relativamente caro e não é todos os profissionais que conseguem. Conseguimos alguns animais emprestados, nós conseguimos uma pista, que tem uma pista de laço aqui, eles cederam a pista e os cavalos para a gente estar com as crianças. Então, semana passada foi, essa semana, né? Terça-feira foi o primeiro dia que as crianças já fizeram a aula de ecoterapia, nós já estamos com oito, né? Oito crianças. E temos o projeto de triar todas para ver quais precisam. Conseguimos também a doação de dois terrenos aqui em frente à APAE, ao lado da Loja Maçônica. A ProNorte Colonização, né? Quero agradecer ela em nome do Léo, que também é advogado, colega nosso aí. Doaram três terrenos aqui ao Loja Maçônica, onde a gente pretende construir o centro de ecoterapia da APAE, que vai ter um barracão, vai ter a APAE dos cavalos, vai ter local de armazenamento de ração, local para banho, a sala da fisioterapeuta fazer seus relatórios, a pista adequada para as crianças, para facilitar esse acesso. Hoje a gente tem que se deslocar com elas aí uns 10 quilômetros para poder chegar a essa pista. Nem todas as estradas não são pavimentadas, apesar de ter uma conservação muito boa, as que não são pavimentadas, mas esse deslocamento para as crianças às vezes não é muito confortável. E o nosso objetivo é conseguir a construção desta pista e desse centro de ecoterapia em frente, assim como também temos a ideia de construção da quadra de esportes e a piscina aquecida para a endoterapia. A gente sabe que as crianças que frequentam aqui, elas têm déficit neurológico, déficit mental, mas elas também têm problemas físicos. E essa recuperação física para elas é importante. A ecoterapia, a piscina, uma quadra para a prática de esportes, isso para eles é importante. Ter um educador físico, ter um fisioterapeuta, porque o andar, às vezes, para nós, a gente não se dá conta que a gente levanta e vai onde a gente quer. Mas as crianças que, às vezes, têm que ser carregadas em cadeiras de volta, no colo, de vindeitadas, talvez, quando conseguir dar o primeiro passo, talvez seja o maior recompensa que elas possam ter na vida. Então, hoje é um dia de satisfação. Eu agradeço a presença de todos. Eu queria agradecer em nome de Deus e abençoe sempre para que vocês possam estar ajudando muito e muito mais pessoas.